Mas agora eu menciono também com chuva, que estão andando como inimigos a estar, pedindo tortura do Cristo, que o seu fim é a destruição, que o seu Deus é o ventre, e a sua glória consiste na sua vergonha, e eles fixam as suas mentes nas coisas da terra. Quanto a nós, a nossa cidadania existe nos céus, onde também aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual remodelará o nosso corpo humilhado para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo a operação do poder que Ele tem, sim, de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Por conseguinte, meus amados e salvos dos irmãos, minha alegria e coroa, mantendo-vos deste modo, filhos do Senhor, exóticos de ódia, exóticos de síntese, a serem da mesma mentalidade do Senhor. Sim, solicito-te também, genuíno companheiro de juros, que persiste em auxiliar essas mulheres, que se esforçarão lado a lado comigo nas boas mãos, em companhia de Clemente, bem como os demais colaboradores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrar-vos sempre no Senhor, mais uma vez direi, alegrar-vos, seja a vossa razoabilidade conhecida de todos os homens, o Senhor está perto, não esteja mais ansioso de coisas algumas, mas em tudo, coração e surto. Junto com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições a Deus, e a paz de Deus, que excede todo pensamento, guardará os vossos corações e as vossas faculdades mentais por meio de Cristo Jesus. Por fim, irmãos, todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são de seria preocupação, todas as que são justas, todas as que são castas, todas as que são amáveis, todas as coisas de que se fala bem, toda virtude que há e toda coisa louvável que há, continuai a considerar tais coisas. As coisas que aprendeste bem como aceitaste, ouviste e visse em conexão comigo, essas praticai, e o Deus de paz estará conosco.